Bom dia, família, que já chega dando olhinho. Olhinho, gente, dando like. Tudo bem com vocês? Mais um daily vlog aqui no canal e hoje a gente vai fazer o que, Lara? O que é isso daqui? Viajar! Vamos viajar! E a gente vai de carro, de trem ou de avião? Avião! Primeira viagem de avião depois da quarentena. E a gente vai tá pra surpresa, pessoal. É o look praiano. E sabendo que lá na praia tem que usar máscara. Na praia tem que usar máscara? Vai ser legal. Vai ficar com uma marquinha legal, né? Nossa, transeado. Você vai fazer topless, né? Você vai viver todo pelado, na praia de nudismo. Tem que ficar com uma marquinha na máscara. Ô, Lara, que cor que é essa luz aqui do carro dele? Ah, ela é muito de cor. Não, tem duas. Tava rosa e agora ficou roxa. Eles colocaram aqui pra proteger o motorista do carro. Ele tem um gelzinho ali. E algumas instruções pra gente. E tem lencinho aqui também. E olha o teto do carro. Eu esqueci de mostrar, ó. É o meu signo, essa luzinha aqui no carro. Muito estranho. Olha como esse lugar tá vazio. Né, Larinha? A gente nunca veio no aeroporto pra tá assim. Será que as pessoas não estão querendo ir viajar? Eu acho que não. Por causa do coronavírus, entendeu? Ah, mas a gente quer viajar. A gente quer viajar. O nosso voo é de apenas duas horas. Olha ali, ó. Ó que fofominha. Vou comer da barriga. Da Renata. Ele mochou a dele, esse safadinho. Ale, paga isso. Esse papai, Larinha. É muito? O safadinho na bunda dele. Ele é o quê? Muito? O safadinho na bunda dele. O seu papai é fofinho ou safadinho? Safadão. Safadão? E aí, o nosso voo é de duas horas. Estamos aqui esperando porque a aeronave ainda não chegou. E... Pra onde a gente tá indo, Larinha? O estupendo oficial. Vou pra cá. Ela não quer falar pra vocês. A gente tá indo pra Roma, mas o nosso destino final não é Roma. Se você já sabe, coloca aí nos comentários. E se você é novo aqui no canal, deixa eu tirar aqui pra vocês entenderem melhor. Já se inscreva, faça parte da nossa família. A gente vai. Porque nós estamos rumo aos... Dois. Dois milhões de inscritos. Dois. Quem misera, tá três, Lara. Ainda tá dois. Tá difícil chegar nesses dois milhões, hein? Se inscreva e já compartilha esse vídeo com algum amigo de vocês. A Larinha tava comendo uma frutinha aqui, ó. Que ela pediu. Mas ela desistiu. E olha os bancos. Pode. Um senta, outro não. Vai, câmera. Um senta e outro não. Olha esse. Opa. Cai não. Aham. Esse não pode, mas a Larinha sentou. Mãe. Como você já está? Tum, tum. Tum, tum. Mas não consegue, porque nós somos três. Não acredito. Lava a mão. Lava o pé. Esse salário já tá tudo limpinho. Lava o pé da Larinha. Não custa nada, gente. Garantir, né, Lara? A mãe adora limpar. Eu adoro limpar. Vou ficar com saudade de limpar a casa nas férias. Só que não. A mãe vai colocar hidrogel na banheira. A gente vai tomar um banho de hidrogel. Limpar bem. Limpar aqui também. Ó, a moça entregou pra gente esse lencinho pra limpar as mãos. O papai tá limpando o cinto dele. Depois fala de mim. E ela entregou também isso aqui, ó. Apesar de só serem duas horas de voo, Larinha trouxe algumas coisinhas pra passar a hora, né, Lara? Passar a hora. Você pode dormir também, sabia? Ah, dormir é muito bom, né? Dormir é uma delícia. A gente não trouxe o carrinho pra ela andar, andar muito. Até cansar. Mas não adiantou. A gente vai cansar carregando. Exato. Ela andou, 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 andou. E disse que não vai dormir. Vai correr, hein? E acordou muito cedo. E foi dormir super tarde ontem. Foi dormir, era mais de meia-noite. Né, safadinha? Depois ela fala que ela não é safadinha. Ela é muito safadinha. O que você desenhou aí? Tá parecendo o Dali. É o mar. É porque ela tá indo pro mar, daí ela desenhou o mar. Certo? Tá desenhando a minha amiga Aurora? De quem que é essa amiga, Aurora? Minha amiga não é do papai. Não é do papai? É do papai também. Não é não. A Aurora gosta do papai. Ela pode ser amiga de todo mundo. Não precisa ser só sua amiga. Tinha uma família aqui na frente. A aeromoça veio. Pediu pra eles saírem. Eu acho que eles estão colocando distante, sabe? Um banco sim e um banco não. Um banco sim e um banco não. Porque a aeronave tá vazia. E lá vamos nós. Chegou a hora da decolagem. Uhul. Batata. Não tem problema, não tem problema, é queimadinho. Sabe qual é o problema do papai? É que eu comprei pra mim. Não, não. Eu perguntei. Eu comprei e agora ele quer comer. Que absurdo. É, né? Isso é safado. Ficou muito feio. Eu perdi qual caminhão. Dá logo, gente. Com muita fome. Quer, Lara? Eu pegou uma laranja aqui. Troca comigo. Vai, pode trocar, gente. O papai tá seguindo a risca os conselhos. Não pode tirar a máscara. Nem pra comer. Porque esse papai é muito safadinho. É bom. Nossa. Faz tanto tempo que eu não vou, que eu tô até com medinho. Tá. O Fabrício tá dando tchau. Além de comer meu sanduíche, agora ela pegou meu fone de ouvido. As duas ainda. Ó, a comissária de bordo acabou de passar aqui e deixou essa autorização do Covid pra gente preencher. Eu não entendo muito italiano, mas pelo que eu estou entendendo, a gente tá dizendo aqui que a gente não tem o Covid. Oi, Larinha. É a água do Olaf que derreta. É o bongol do Olaf que derreteu. Que isso? Ai, ai, ai. Que a gente não está com temperatura superior a 37,5 e mais algumas coisas. Vou preencher aqui. Vou preencher aqui. Posso abrir. Oi, o Olaf que quer que peguei do abumai e abumai da Gungerlo. Oi, o Olaf que quer que peguei do abumai e abumai da Gungerlo. Oi, o Olaf que quer que peguei do abumai e abumai da Gungerlo. Onde que a gente vai? A gente vai pra casa. Pra casa? De casa. A gente não tem casa aqui? Amanhã. Bem, 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 bem. Amanhã a gente vai pra casa. Ainda bem, né? Está começando agora essa viagem, gente? É férias. Vamos aproveitar. Fica protegida do Covid. Nós estamos aqui esperando as bagagens e no chão, ó, tem uma marcação onde você pode ficar pra esperar e ali num cantinho, o que você vai conseguir mostrar? Ali. Ali. Tem um negocinho de gel, álcool em gel também. E eu sofri, hein? Vocês não tem noção da dor no meu ouvido. Mamãe, bota ali na testa o gel porque eu vou botar o dedo. Não, fica aqui, gata. Ó, não pode falar não que tem um monte de gente lá agora. Na hora que a gente chegou não tinha ninguém. Nossa, eu senti muita dor dessa vez. Muita dor. Quase não suportei porque demorou pra caramba pra aterrissar. E aí quando demora assim pra aterrissar era na ave. Nossa, dói demais, demais, demais. Tem alguém aí que tem esses problemas? Larinha não tem. Da Lara. Tá livre disso. E eu fiquei morrendo de medo dela ter também. E chegamos. Oficialmente na Itália. Ah, pessoal, olha isso. Olha isso, pessoal. Para de balançar, Lara. Para de balançar. Chegamos aqui na porta do carro. Daí a Lara falou assim. Nossa, esse carro tá muito novinho. Eu falei, é, parece mesmo, né, Lara? Aí a moça falou, é um carro zero. Olha isso. Tá até com plástico ali, ó. E tá um cheiro muito bom dentro dele. Coisa boa, né? Nunca ninguém andou nesse carro, Larinha. Você é a primeira pessoa a entrar nesse carro. Oi, gente. E aí você botou o meu? Oi? Esse carro. Que carro é esse? Nossa, a menor ideia. Mas ele é bonito, ó. Nós vamos andar de carrão na Itália. Uhul! Só nas férias mesmo, gente. Porque tá muito barato, entendeu? Porque senão... Oi? Tem ventinho. Tem ventinho, né? Tô morrendo de calor. Vou entrar aqui também. Seguinte, pessoal. Fizemos uma viagem muito tranquila. Ficial, ficial, ficial. O que que é isso? Era muito seguro. Aí era a nave vazia, como você quer. Mamãe, olha aí. O que que é isso? Gelzinho de limpeza. Eu não sei o que é isso, Lara. E agora é hora de partir. Eu não consegui abrir o carro, mas tudo bem. Nós vamos pro destino final, que fica duas horas de carro daqui. Mas o papai tava demorando muito, entendeu? Acho que ele não tá querendo se divertir. Porque demorou pra pegar o carro. Aí depois demorou agora pra pegar a cadeirinha da Lara. Mas já estamos aqui. Vamos nessa. Ó, tem alguém feliz havido que ganhou uma cadeira vermelha. Olá. Você vai fazer o check-in, né? Sim. Escutem isso. Que doido, Lara. Imagina isso à noite. Uau. Chegamos. Nossa, esse barulho. Tá me assustando. Olha pra isso. Que cara queimar. Agora só a cigarra. Cigarra aí. Não sei, a cigarra é isso? É cigarra. Eu sei que, eu sei que é cigarra, né? Entendi. O rapaz mediu a nossa temperatura antes da gente entrar aqui na recepção. Lôco, né? Ó. Segurança. 10. Uau. E quanta árvore? Olha pra isso. Olha, o rapazinho veio trazer a gente porque é tão longe. Onde é que você me enviou o número? Como? É... O número. Um momento. Ok. Ah, ele vai checkar o número. 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 É uma portuguesa? Olha que gracinha essas casinhas. Será que é? Pra mim é. Olha lá. Se não for essa, é a quem falar qual que é. Uau. Aqui é muito lindo. Tio. Tio. Tio.